Será que eu devo embarcar no teu sorriso? Pois eu sei que eu vou me perder Seu jeito pode demonstrar algum indício Os olhos vão dizer Será que eu devo embarcar no teu sorriso? Te perder de vista outra vez Teu beijo pode bagunçar o meu juízo Me enlouquecer Será que é ilusão? O mundo entre nós dois Será que reparou? Que ainda não se foi Um beijo no olhar Será que se desfez? Em cada ilusão Um pouco de você Foi tão claro Que foi tão perfeito Mesmo com defeitos Foi melhor que tudo Ainda sinto o gosto dos seus lábios Coração dispara Sinto o seu perfume Cheiro do amor Cheiro do amor O que é amor? O que é isso? O que é que é que não acabou? Por ser um só nos tênés Eu sou quando eu te raconterai Tu me hipnotizai e parte do chão Tu me empurras no meu Prende-me a mesma Tu és ae que me faz viver Cora-me, ta lua e a chaque fois Tu suspires, o tempo se arrumou C'est pas un compte de fait, que c'est pas terminé Je te vejo la voce do céu que j'ai toujours fait La nuit comme conseiller, me dire de ne pas t'oublier Quand notre histoire n'est ton début et ça c'est une réalité Foi tão claro, que foi tão perfeito Mesmo com defeitos, foi melhor que tudo Ainda sinto o gosto dos seus lábios Coração dispara, sinto seu perfume Cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor Algo me diz que não acabou Foi tão claro, que foi tão perfeito Mesmo com defeitos, foi melhor que tudo Ainda sinto o gosto dos seus lábios Coração dispara, sinto seu perfume Cheiro de amor 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 Obrigado.